Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. No programa de hoje, Muito Além do Zap, faz uma entrevista com a jornalista e pesquisadora Bia Barbosa, que acompanha o debate sobre democratização da comunicação no Brasil. Bia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Marcel, muito bom estar aqui com vocês. Bia, você tem acompanhado já há muitos anos toda essa luta no Brasil em cima desse tema conhecido como democratização da comunicação. Eu queria que você falasse, em resumo, por que é importante, por que essa pauta tem que ser levantada pelos movimentos sociais, pelos sindicatos. Eu acho que cada vez mais, não só do ponto de vista dos meios de comunicação mais tradicionais, como rádio, televisão e jornais, mas também das novas tecnologias de comunicação, como a internet, a gente vive uma sociedade cada vez mais mediada por esses meios de comunicação, por meio desses canais que a gente se informa, que a gente forma opinião, que a gente forma valores, que a gente constrói visões de mundo. E daí a importância desses espaços serem espaços efetivamente plurais, em que toda a diversidade de vozes e de pensamentos e de ideias e de culturas que existem na nossa sociedade possam se manifestar. Só que, infelizmente, é um dos países em que há a maior concentração na propriedade dos meios de comunicação. A gente tem pouquíssimas famílias que controlam grandes grupos de comunicação no Brasil. No campo do rádio e da televisão, a mesma coisa, com uma característica ainda de que no rádio e na televisão a gente tem aquilo que a gente pode chamar de coronelismo eletrônico, que você tem políticos regionais, ou prefeito, ou governador, que são também, não só controladores do poder político em determinadas regiões, mas também controladores dos meios de comunicação, num poder que acaba ajudando o outro a se perpetuar. E no campo da internet, a gente tem tido também, cada vez mais, um cenário de concentração da diversidade de informações que poderia existir na internet. A internet nasce para ser um espaço de diversidade, do exercício da liberdade de expressão, de pluralidade de ideias, e continua sendo, de alguma maneira, mas a gente tem cada vez mais grandes empresas, grandes plataformas como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o WhatsApp, grandes plataformas concentrando muito da atenção e das informações que circulam na internet. Então, a agenda da democratização da comunicação é uma agenda para que a gente possa garantir que essa diversidade de ideias que existem numa dada sociedade possa se expressar também nesses meios. para que a formação desses valores, da opinião pública, dessas visões do mundo, seja feita de uma maneira plural e democrática. Entendi. E me diz uma coisa, em termos de pautas, né, quer dizer, vivemos nessa sociedade com a mídia super concentrada, poucas famílias, grandes empresas controlando tudo, você consegue falar um pouco desses assuntos que são interditados, né, que não são apresentados para a sociedade? Eu acho que a gente tem não só assuntos que não são apresentados, que não viram notícia, que não viram informação e que não viram debate, é como se não existissem na nossa sociedade porque não ganham espaço nos meios de comunicação, mas essa concentração, ela também é muito prejudicial do ponto de vista dos assuntos que ganham espaço, mas que muitas vezes são apresentados para a sociedade de uma maneira muito parcial, muito pouco diversa, né? Então, acho que esses são dois lados de uma mesma moeda que faz com que a luta pela democratização da comunicação seja tão importante. Então, por exemplo, quando a gente vai discutir reforma da previdência, quando a gente vai discutir reforma administrativa, quando a gente vai discutir a política de saúde para o enfrentamento da pandemia, quem são as vozes, quem são os setores que são ouvidos para trazer ideias, opiniões e fomentar esse debate público com a sociedade? São determinados setores e outros são excluídos. Do ponto de vista das pautas que não são tratadas, eu lembro quando eu estava na faculdade de jornalismo, a gente brincava assim, ah, se aconteceu alguma coisa e não apareceu no jornal nacional, é como se não tivesse existido, né? Hoje a gente tem a internet ainda que permite que algumas informações, que muita coisa seja produzida pelas comunidades, nos territórios, pelos coletivos, pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, e isso ganha um espaço na internet. Mas não ganha massivamente, não ganha um alcance massivo para o conjunto da sociedade. Então, muitas coisas que são importantes para o futuro de um país, por exemplo, a gente está no meio de um debate sobre os riscos para a questão ambiental no país, estamos falando da Covid-19, a discussão sobre vacinas, todas essas questões, às vezes, não aparecem ouvindo a diversidade de opiniões e de ideias que existem na nossa sociedade. E aí você acaba formando a chamada opinião pública de uma maneira muito parcial, né? E isso é muito prejudicial. Daí a importância de você sempre garantir políticas públicas e regras para o funcionamento dos meios de comunicação de maneira que essa diversidade de opiniões e de ideias possa se manifestar. Que isso não fique simplesmente a cargo da decisão de quem são os donos dos meios de comunicação ou das grandes empresas que possuem essas plataformas de informação na internet. Pois é, o que dá para ser feito, né? Quais são as iniciativas para resolver esse problema? Passa por política pública? Passa por incentivar mais empresas que trabalham nesse ramo da comunicação? Os movimentos sociais, sindicatos, têm algum papel nessa disputa? Acho que são várias frentes que podem e que a gente utiliza para fazer a defesa dessa democratização da comunicação, né? A primeira é a gente começar fazendo o que vocês estão fazendo aqui, que é conscientizar mais gente sobre a importância desse debate. Muitas vezes as pessoas não entendem o direito à comunicação como um direito fundamental, assim como o acesso à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho. Acham que é algo que empresas privadas vão oferecer e que a gente só vai consumir. Então, nos coloca o cidadão numa relação de consumo dessas informações e não de titulares de um direito que é fundamental, que é o direito à comunicação e à liberdade de expressão. Então, conscientizar a sociedade sobre a importância desse tema é um passo importante para a gente, num segundo momento, poder cobrar do poder público políticas públicas e regras para fomentar isso. E aí, do ponto de vista da política pública, você tem uma série de iniciativas. Desde ampliar o acesso à internet no Brasil, por exemplo, a gente tem 30% da população brasileira que não tem conexão à internet, que está completamente desconectada, né? E você tem uma parcela muito grande dos que estão conectados que tem pacotes baixíssimos de dados que não conseguem usar a internet de qualidade. A pandemia mostrou muito isso agora, o quanto que a população mais pobre não está conseguindo nem manter estudo e trabalho pela internet, porque não tem conexão de qualidade, né? Tem pacotes baixíssimos aí, tanto de velocidade como de volume de dados para poderem acessar a internet. Então, pensar em política pública de universalização desse direito, que é fundamental. Pensar em políticas públicas para fomentar novos veículos e novos canais de comunicação. Tem vários países que fazem isso. O Brasil, infelizmente, nunca teve uma política nesse sentido. As iniciativas de comunicação que surgem, muitas não sobrevivem depois de alguns anos, porque economicamente é difícil você fazer comunicação num país do tamanho do Brasil, né? Vamos pensar, por exemplo, citar o exemplo do Brasil de Fato, que é um jornal gestado pelos movimentos sociais. Imagina a dificuldade de distribuição, de impressão e de distribuição de um jornal no território nacional como um todo, né? Então, você tem políticas públicas em vários países que fomentam o surgimento e a sustentabilidade de novos veículos de comunicação. E você tem, em países democráticos, regras para evitar essa concentração, para impedir que grupos comprem veículos de comunicação e se fortaleçam ainda mais e vão ganhando e ocupando cada vez mais audiência ou mais a atenção dos leitores e dos telespectadores. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma regra que se mais de 39% da audiência está concentrada num canal de televisão, esse canal de televisão precisa se dividir. Porque eles entendem que mais de 40% da audiência assistindo uma única coisa é ruim para a pluralidade de ideias e para a pluralidade do debate público. Aqui no Brasil, historicamente, a gente sempre teve um grande grupo de comunicação que sempre teve... Agora está com menos audiência, mas, assim, historicamente sempre teve mais de 60% em média de audiência. E isso nunca foi considerado um problema para a nossa legislação. Apesar da Constituição brasileira falar que os meios de comunicação não podem ser objeto de monopólios, então tem um princípio ali que entende na nossa Constituição que essa concentração é ruim para a nossa diversidade ou para a nossa democracia, a gente não tem leis específicas que coibam que essa concentração continue acontecendo. E isso, eu dei um exemplo da televisão, mas poderia dar o exemplo dos grandes jornais que também fazem parte de grandes grupos de comunicação que controlam outros canais de comunicação. Essa questão que eu falei no início das emissoras que são controladas por políticos é algo que no mundo democrático não é tolerado porque você sabe o quanto que o poder político influencia nos meios de comunicação e o quanto que os meios de comunicação são usados para favorecer um ou outro candidato no momento de eleição para depois manter essas pessoas no poder, eleger essas pessoas ou eleger familiares. Então você tem leis proibindo isso e aqui no Brasil, infelizmente, a gente, apesar de ter previsões na nossa Constituição, a gente não tem o cumprimento desses princípios constitucionais pelo nosso poder judiciário e o nosso legislativo não avança em leis para democratizar esse cenário. Então tem uma série de iniciativas que você poderia... A gente não vai resolver esse problema da concentração com uma questão só, mas enfrentando isso a partir de diferentes perspectivas e de diferentes focos e entendendo que isso é uma questão central para a nossa democracia. Fazendo um paralelo, a mesma coisa, se você falar assim, como que a gente melhora a educação do país? Não vai ser só com uma medida, né? Você não vai falar assim, só melhora o salário de professor ou contrata mais professor. Não, você tem uma série de medidas para você melhorar a qualidade da educação. Na comunicação é a mesma coisa, você ataca uma parte do problema pensando em leis mais democratizadoras, você ataca a outra parte fomentando políticas públicas para que outros veículos surjam, para que a sociedade tenha mais conexão à internet e possa produzir isso. Você faz educação para a mídia, que é algo fundamental da população ter também para ter uma relação crítica e autônoma em relação aos meios de comunicação. E você passa a tratar o debate da comunicação como um debate central. Eu acho que se teve uma coisa, é difícil a gente falar de coisa positiva na pandemia, não podemos falar isso, né? O Brasil perdeu, enquanto a gente está gravando aqui, já foram mais de 170 mil vidas perdidas para a Covid-19. Mas se teve uma coisa que foi importante que aconteceu como resultado disso, foi as pessoas perceberem a essencialidade, por exemplo, do acesso à internet, né? Do quanto que isso é fundamental para a vida das pessoas. Talvez a gente consiga, nesse pós-pandemia, conscientizar mais as autoridades e o poder público, né? Os prefeitos, os governadores, o governo federal, os parlamentares, de que a gente precisa de política pública para universalizar o acesso à internet, né? E esse pode ser um caminho que vai, sem dúvida, também para a comunicação. E, Bia, como é que está essa agenda de disputas, de luta hoje, né? Evidentemente que, do ponto de vista do governo federal, a gente vive um amplo retrocesso em várias áreas, olha a questão ambiental, olha a questão trabalhista, né? Com várias reformas. Em particular, nesse tema da... da democraciação da comunicação, né? Da comunicação como um direito. Como é que está isso hoje? Também enfrenta-se retrocessos? Ou a gente ainda está parada? Qual a sua perspectiva mais para frente também? Bom, a gente também enfrenta retrocessos, né? Como várias outras áreas, assim. Talvez, um dos grandes retrocessos que a gente tem enfrentado é no campo da comunicação pública. A gente tinha aí, por exemplo, a iniciativa da Empresa Brasil de Comunicação, que é uma empresa pública, nacional de comunicação, que tem a TV Brasil, tem várias rádios que são públicas e que têm alcance nacional. Você tem a Agência Brasil, que é uma agência de notícias que produz conteúdo para ser distribuído gratuitamente para vários jornais. E essa empresa é uma empresa que nasceu em 2008 enquanto uma empresa pública de comunicação. Ou seja, ela não é do governo, ela é da sociedade. Ela é financiada com recursos públicos, mas ela tem que atender ao interesse do cidadão e não do governante de plantão. E o que a gente tem visto num movimento que começou até antes do governo Bolsonaro, mas depois do impeachment da presidente Dilma, um desmonte dessa empresa pública, uma perda do caráter público. E você vê agora os canais de comunicação da EBC funcionando muito mais para divulgar a informação do governo. Então, virou quase que uma comunicação estatal e governamental e não uma comunicação pública. Isso é um grande retrocesso, porque esses são veículos que poderiam estar cumprindo um papel importante para trazer a informação com base no interesse do cidadão, para trazer essa diversidade, essa pluralidade de ideias para o debate. Então, isso é um retrocesso bem grande que a gente está sofrendo por decisão política deste governo. Outro retrocesso que a gente tem evidenciado é a gente estar vendo também os canais institucionais de comunicação, por exemplo, as redes sociais do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça, da Educação, sendo usadas de uma maneira muito personalizada pelo Palácio do Planalto, para o presidente. Então, esses canais de comunicação que são legítimos, que precisam existir ali para prestar contas do que o governo está fazendo para o cidadão, para informar o cidadão das políticas públicas, para eles saberem como é que eles podem acessar serviços do governo. Esses canais também viraram canais de propaganda do governo, de defesa das ideias do presidente e de propagandas do governo, muitas vezes sendo usados até para a prática de desinformação e de fake news, que a gente vê muitas vezes acontecendo principalmente em áreas quando você tem uma polêmica muito grande, como a questão da Covid, como a questão da área ambiental, você vê o quanto que esses canais que são institucionais do Estado brasileiro e que deveriam estar prestando serviço para o cidadão estarem sendo usados também para fazer propaganda política. Esse é outro retrocesso que a gente vê. E o quanto que o governo tem usado de alianças políticas com alguns grupos de comunicação para sustentar suas ideias. E tem feito isso muitas vezes a partir do uso da verba publicitária do governo. Então, coloca mais dinheiro, anuncia mais em veículos que são menos críticos ou que são apoiadores das ideias do governo, põe dinheiro do governo para financiar esses canais e aí a gente volta a uma coisa que durante muitos anos aconteceu no Brasil que é você usar a comunicação governamental como uma moeda de troca política. E a gente durante muitos anos a gente não viu isso acontecer e a gente está vendo isso voltar a acontecer. Então, é um retrocesso muito grande. E é difícil, você fala assim, e agora? Para onde que a gente vai? Infelizmente, a gente está num momento de resistência, de tentar garantir que algumas coisas que foi possível avançar em torno dessa pauta nos últimos anos a gente não perca tudo, apesar de muita coisa a gente estar perdendo, mas a gente tentar não perder tudo e fazer essa resistência, por exemplo, em defesa da EBC, em defesa de uma comunicação pública que de fato atenda aos interesses do cidadão, de denunciar para o Ministério Público para a Justiça esse uso político dos recursos governamentais, da publicidade governamental. Então, tem sido ações bastante de resistência nesse sentido e para que a gente possa reunir forças e manter o movimento vivo para quando tivermos uma outra conjuntura a gente poder falar em avanços, para a gente poder voltar a falar em avanços. Mas, infelizmente, é um cenário bastante preocupante também, porque junto com esses retrocessos nas políticas públicas do setor de comunicação, a gente vivencia também um cenário de aumento da violência contra jornalistas, contra comunicadores populares, contra radialistas, profissionais da comunicação e gente que faz comunicação justamente para denunciar abusos do governo, para denunciar retrocessos e muitas vezes essas pessoas estão sendo alvos de ataques não só nas redes sociais, mas no mundo real, também no mundo offline. Então, assim como várias outras áreas, nesse momento a gente não tem muito a comemorar, mas seguimos aí nessa luta, o movimento segue articulado e trabalhando nesse esforço de resistência, puxado muito pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um fórum histórico que existe há quase 30 anos no Brasil, reunindo sindicatos, organizações de liberdade de expressão, profissionais, acadêmicos, pesquisadores dessa área, o fórum segue sendo a grande referência que a gente tem para essa luta no Brasil. Perfeito. Bia, obrigado pela gentileza da entrevista, até a próxima. Eu que agradeço, parabéns pelo projeto, estamos à disposição. Realização Repórter Brasil